Minha alma sabe que viver é se entregar Sabendo que ninguém pode julgar Se teve que olhar pra trás ou não, talvez Se a vida me trouxer o que eu pedi Te encontro, faço tudo o que quiser Te dizendo o sol renasce amanhã A vida é tão mais vida de manhã Quando eu vejo você, saiba você é meu sol Ela tem entrelinhas fáceis de rimar Me encosta o colo, fica onde quiser Me molha como um rio que lava o chão Só pra você Eu tenho os olhos e meu coração Espero teu sorriso e as tuas mãos Não esquece o sol renasce amanhã A vida é enfim vivida de manhã Quando eu tenho você, sempre você é meu sol Oh, meu sol Sempre você é meu sol Saiba você é meu sol Eu já me preparei demais e declaro Agora é a hora O amor profundo, o amor que salva Vem depressa, não demora Eu já me preparei demais e declaro Agora é a hora Oh, meu sol Oh, meu sol Sempre você é meu sol Sempre você é meu sol Meu sol Saiba você é meu sol Oh, meu sol Oh, meu sol Oh, meu sol Amém.